...não importante. Eles até trouxeram hoje, eu não sei em que momento nós podemos fazer isso e se podemos. Nós temos até três estudantes hoje que gostariam de mostrar um pouco. Que no final do ano, com uma mistura de alegria e tristeza, nós ficaremos sem erros. Quando eu falo alegria, é porque eu quero ver eles entrando aqui. Micael disse assim, na nossa visita-feira, quinta-feira, ano que vem eu vou estar aqui dentro. Eu falei, eu acredito. Então é alegria, porque nós sabemos que a caminhada deles está só começando. E tristeza, porque nós ficamos sem erros. É, e essas, pelo que eu entendi, chegando a este ano, alunos que saíram da escola no passado, E eles foram, alunos que saíram, eles foram, é, substituídos por ontem, assim, ó. E assim eu termino, tá? Agradecendo muito o convite, tá? E nós tivemos visita semana passada também da escritora Vanda, né? Foi muito importante. A visita dela inspirou até produções depois da saída, né? Já produziram e já mostraram a ela aqui hoje, que produziram. Tá bom? E muito obrigada a todos. Professora Vanda, recebo os nossos parabéns. Magnífico trabalho, hein? É isso que nós precisamos, começar com a juventude, Para que a gente possa ter grandes nomes na nossa literatura, na nossa poesia. Parabéns a vocês, jovens, também que participam, tá? Prosseguindo com a nossa mesa redonda, Nós vamos conceder a palavra agora ao representante de São Mateus, Academia Matense de Letras, presidida... Foi não, pode colocar um palmozinho. Presidida pela doutora Marluz Pestana Daya, Nossa ilustre confrade, Marluz, doutora Marluz. E concedemos então a palavra ao historiador Eliezer Nardotto, né? Obrigado, Eliezer. Quero agradecer a vocês a oportunidade, agradecer a organização ali, que com muito carinho nos acolheu lá de São Mateus, né? E parabenizar, o evento tá bonito, também organizado, né? E essa oportunidade aqui é a gente colocar São Mateus, É a segunda cidade do... Deixa eu botar só tu, uns dois, tem essa luz ali, tem o pau e depois eu libero. Pode falar. Só avisar, vai dar um palmozinho. Não tem outro, não tem outro, depois desse aqui não pode. Não tem outro, não pode, isso é nem por causa do horário. Tem, tem, mas tem esse horário. Tem, tem, tem o panheiro. Então, o livro é difícil, é, mas ele é muito gostoso fazer. Então eu quero falar pra os acadêmicos que estão ali sentados, que existem as dificuldades, mas o prazer que você tem de escrever, de deixar alguma coisa escrita, é uma obra. Você tá deixando uma obra, você tá escrevendo, você tá participando, né? Você tá ativo na sociedade. Tem gente que morre de 18 anos de idade, que já tá morto. Tá, não sabe mais nada, tá entregou. Não, vamos mudar o mundo. E essa ideia da Escola Viva, com a... Eu quero convidar, isso é a coisa, você tá passando a ideia. Tá, tá bom. Tá? Então, a gente cria lá na Academia de Letras, né? Na nossa Academia de Letras, há uma letra estudantil. Porque lá tem muitos estudantes também que estão todos pra participar de alguma coisa. Eu soube a sua velhinha. Então, participar da academia... Essa academia parece que tem um monte de velhinhos, né? Mas não, mas a gente tem a ideia de vocês. Então, olha que bom, na nossa época não tinha academia que vocês têm. Vocês já estão começando. Então, quer dizer, vocês podem mudar completamente esse cenário que vocês estão vendo aqui. Eu acho que vocês vão mudar. Isso daí. Vocês vão mudar, vocês vão escrever muito melhor do que nós. Porque vocês têm muito mais informações que a gente. Vocês têm muito mais informação. Então, eu acredito muito nessa turma nova que tá vindo aí. Ok? Muito obrigado. A todos, eu cumprimento a mesa em nome do mediador Cléus José Borges de Santana. Parabenizo a professora Esther e toda...